Do outro lado Porque ela é louca e sempre bebe demais Bebe meus drinks demais Vem falar de amor depois a culpa é liga Lugatia e mão na Alemanha Pô, saque de Raheia Martins Pacalado Eu vou te botar Não é pra que precipitar Eu vou te botar Mas eu sou que ela não entende Que isso é entre a gente É o Lácio gigante Se comprou e sou de liga Se eu me tacaré E porra no pé E me ama se envolver com uma de droga na casa Fala que me ama Pega-se na sala No canto das camas Eu sei que cê é calma Que fala minha transa Seu corpo me engana Oh, 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 oh Fala na casa Fala que me ama Pega-se na sala No canto das camas Eu sei que cê é calma Que fala minha transa Que o corpo me engana Ah, ah, ah Esse papo de nome não dá Não dá, não dá Ah, 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 ah Sabe pra que precipitar Eu vou te botar Fala que me ama Pega-se na sala No canto das camas Eu sei que cê é calma Que fala minha transa Seu corpo me engana Oh, oh, oh Que monte de tromba aqui essa noite Você tá tão linda Arão de louvar O carinha de Mavadão 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 Tá querendo condição Aí, tudo respeito Só que tô posicionando Dizendo, solta Não quer dar futebol Não quer dar futebol Seu corpo me engana Não quer dar futebol Seu corpo me engana Mas gostei da vida Mas se quiser pode ter outra despedida Parigo, manda pra ela Esquece que acabou Ela vai terminar Mas só sentar Não quer dar futebol Mas só sentar E como me encher de atenção agora Onde eu deixo a marca, vou tapar e o pop da Kenaça Comecei a bater, meu conselho do dois naves, fã de afetinha Joga pra trás, DJ do baile te sarra piroca Joga pra trás, DJ do baile te sarra piroca Vai PT, manda pra ela Joga pra trás, DJ do baile te sarra piroca Joga pra trás, DJ do baile te sarra piroca Joga pra trás, DJ do baile te sarra piroca Joga pra trás, DJ do baile te sarra piroca Tá quieta, dá pra lá Tá rebelde demais, e se perdeu na favela, deu uma folga nos prates Entre brancos e vinte balas pra dar a xereca Os menor que tá de peça, senta só perversa Os criatinha atravessa, vem da xereca Os menor que tá de peça, senta só perversa Os criatinha atravessa, vem da xereca Eu sei te fazer gozar, e se caso der saudade Pode me chamar, pra te colocar Eu sei te fazer gozar, e se caso der saudade Pode me chamar, pra te colocar Essa mina tem meu coração, resolve se dividir Só eu me dividir Fica sonhada, então ela desce até o chão Tem que precisar desistir Desloga um pouquinho na madrugada Eu sei te fazer gozar, e se caso der saudade Pode me chamar, pra te colocar Eu sei te fazer gozar, e se caso der saudade Pode me chamar, pra te colocar Pode me chamar, pra te colocar Me chamar de amor, pede com carinho Me enforca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez gozar LC das casinhas é foda LC das casinhas manda pra ela Pegue, pega de quatro, e vem no jeitinho Depois a andar do bigode no fininho Eu me foco, me foco, me foco Me foco, me foco, me foco Pega, pega de quatro, e vem no jeitinho Depois a andar do bigode no fininho Lugar de alemão na Alemanha, porra Isso aqui é HG Martins pra caralho Vai LC, manda pra elas Me fez gozar, baby Pega de quatro e vem o jeitinho Me pede a rodar, pegadinho na fininha Me fez gozar, baby Me fez gozar Me chama de amor, pede com carinho Me enforca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez gozar LC das casinhas é foda Me fez gozar, baby LC das casinhas, manda pra ela Pega de quatro e vem o jeitinho Me pede a rodar, pegadinho na fininha Me fez gozar, baby Me fez gozar Pega de quatro e vem o jeitinho Me pede a rodar, pegadinho na fininha Me fez gozar, baby Me fez gozar HG Martins Vai LC, manda pra elas Me fez gozar, baby Pega de quatro e vem o jeitinho Me pede a rodar, pegadinho na fininha Me fez gozar, baby Don't you know what I say I just want a way I will always want you I can't even lie In for my life I will always lie Quando o chão ficou de quarto Vou sentar aqui me levou Alemão Alemão é bom Tá de alemão, alemão é bom Joga a juta, risco pra caralho Alemão é bom Alemão, ele é boda I put you high up in the sky and now You're not coming down It slowly turned You let me burn now You're ashes on the ground Don't you ever say I just walked away I will always want you I can't live a lie Writing for my life I will always want you I can't live a lie anymore I wanna get to another world I want you to break your walls I want you to break your walls All you ever did was Yeah, 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 yeah I put you high up in the sky and now You're not coming down It slowly turned you Let me burn now You're ashes on the ground H.G. Martins Seu monstro I just walked away I will always want you Calma, ele é boda I can't live a lie Writing for my life I will always want you I can't live a lie I can't live a lie Writing for my life Calma, ele é boda I can't live a lie I want you to break your walls It slowly turned you Let me burn now You're ashes on the ground